Sabe o que é? É porque eu acho que a gente, o humano, tá perdendo a sensibilidade humana, então talvez chegue uma hora aí que a gente vá se enquadrar no mesmo patamar da inteligência artificial, sabe? A gente fica cada vez mais normalizando coisas que a gente não deveria normalizar. Tenho essa sensação o tempo inteiro, mas é uma reflexão que eu faço. Por exemplo, todos os dias você sai de casa, você fica incomodado, você fica horrorizado e perplexo com pessoas vivendo na rua. Ontem, na chuva, eu saí e vi algumas pessoas deitadas debaixo da marquise, cobertas com cobertores. Eu fiquei olhando e falei, gente, como que a gente aceita isso? Sim. Mas eu confesso que não é todo dia que isso passa na minha cabeça. Durante muitos dias a gente passa, vê essas pessoas em situação de rua, e a gente já não sente tanto mais, porque a gente normalizou. Vamos citar o caso da mulher que levou... Eu ia, eu tava esperando pra eu falar disso, cara. O tio ao banco. E aí, claro, a investigação tá acontecendo pra ver o horário da morte, se ele morreu antes de chegar à agência bancária, se morreu depois, se morreu no guichê. Mas, gente, independentemente do horário em que o senhor faleceu, na hora do atendimento, ele visivelmente estava morto ou não estava bem. Tô abrindo aqui, João, todas as possíveis dúvidas que se possa levantar. E aí, o que você faz? Como pessoa que tá ali responsável pelo cuidado da outra. Você olha e fala, tem alguma coisa errada, deixa eu acionar aqui um SAMU, um corpo de bombeiro, chamar alguém, gritar pro socorro, perguntar se tem algum médico na agência, ou você tenta fazer esse senhor assinar um empréstimo. Pra mim, existe, claro, a necessidade de se detectar aí o horário exato, né? Se tava morto antes ou depois, mas isso não muda o que aconteceu no guichê. Tem as imagens pra gente ver, infelizmente, porque são imagens lamentáveis. Então, assim, será que a inteligência artificial vai ter a sensibilidade humana? Será que a sensibilidade humana realmente tá tão humana assim? E aí, nesse caso aí, cara, eu vou além do fato ali, dos presentes, eu vou ali pras nossas queridas redes sociais. Mas o que tem sido feito, né, com esse caso, de brincadeiras, memes, vai um pouco aí, nessa situação que você está falando, a insensibilidade dos humanos tá incomodando, me incomoda muito. Não sei se te incomoda ou não, mas a mim incomoda bastante. E aí, pontos pra gente discutir, pontos pra gente sempre pensar e refletir sobre, a gente não pode deixar a gente perder justamente isso, né, aquilo que a gente tem, que nos diferencia de todo o resto. Dos animais, das máquinas, se a gente perder isso, João, a gente, infelizmente, vai ficar numa situação muito, 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 muito complicada.